Desse lado é que fica o garfo e é deste lado aqui que fica a faca, Pacu. Mas, Lourão, que diferença é que faz isso também? Porque a ordem dos talers não altera a rangação. É claro, eu sei que não faz diferença nenhuma, mas aproveita que você tá comigo e aprende. Ou você acha que tudo que eu falo é bobagem. É claro que não, né, Lourão? Mas sabe o que que é? É que essas coisas de etiqueta não fazem muito minha cabeça, não, hein? E o que que faz a tua cabeça então, Pacu? É voodoo, caramba. É voodoo. Então, o que que faz a sua cabeça, voodoo? Mas sentiu um arrepio agora que veio até aqui na espinha? Deve ser coisa de espiritação. Não, mas tá tudo bem, não aconteceu nada de ruim, né? O que foi, Pacu? Tá sentindo um cheiro esquisito? Ah, você já notou que eu troquei de perfume, né? Eu já notei que eu acho que estão queimando uma borracha por aí. Ai, meu Deus! É o Pacu, a nossa comidinha! Ai, meu Deus, queimou tudo! A hora tá pegando fogo! Lourão, o que que vai ver, Lourão? Pacu, você gosta de comida assim, bem empachada, né? Carne idem, né? Ô, Lourão, por que que a gente não faz o seguinte? Por que que a gente não desce ali na birosca do seu Marcílio? Pede um churrasquinho com farofa? A comida é mais ou menos a mesma coisa. Não, não é não. Você vai ver, depois que você comer uma comidinha temperada por mim, você nunca mais vai querer outra comida, tá? Inclusive, essa birosquinha do seu Marcílio, eu não sei não, hein? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Pela mãe do guarda! Desse jeito eu não vou me segurar! Meu pai Unho, meu pai Ogum me salva! Ainda tá aí, hein? Ô, Gaúcho, chama um táxi! Daqui eu só saio se for pro barco! E sem você o barco não sai! Vem cá, eu tenho culpa que meu pai te contratou pra esse trabalho? Tenho! Ai, eu tô passando mal! Isso não é desculpa! Sério? Não consigo nem me encher direito! Olha o meu braço, como é que tá? Então me devolve o dinheiro que meu pai te pagou, anda? Tá vendo algum bolso? Quer revistar, o que achar é teu! Tá despedido! Eu tô chorando de desespero! Na academia você não entra mais! Garota, eu sou sócio, não empregado! Você tem 5%! Se meu pai quiser, você não põe seu pé sujo mais lá, não! Liga pra ele! Sem mim, teu pai fecha aquela birosca em 5 minutos! Viu, pai? Não te falei que ele se grosso ia fazer isso? Ele ia falar dessa maneira? Pois é! Papai quer falar com você! Escuta aqui, ô, Sr. Estes! Essa garota é muito folgada! Ah, minha tia ainda tá precisando de grana, assim, pro tratamento! Mas não precisa me humilhar, me desrespeitar, me ameaçar! O Sr. Estes, pera! Me despediu! Me proibiu de entrar na academia! Mas pode! Ele falou, me processa! Agora não vai adiantar papo nenhum, tá? Que se vira! Eu não saio mais daqui! Bom, então me devolve essa toalha que é da academia! Vamos! A sunga! Você tá pedindo pra eu tirar a sunga? É, quem eu saiba, essa sunga foi fornecida pela academia pra que você pudesse dar aula! Eu li a lista de compras da academia! Ah, você acha que eu vou ficar com vergonha e não vou despeitar que eu vou meter o rabo entre as pernas e te obedecer quietinho? Pode levar! Eu não falei que ele tinha prometido que ia ficar pelado? Tá preso, sub-sonista! Viu? Foi só o som da um minutinho que eu provava. Louca! Armou isso tudo? Me larga! Me larga! Me larga! Eu não sou exibicionista! Essa garota que armou tudo! Vem cá com tanto bandido solto, por aí vai ficar pegando meu pé? Tá certo, bala perdida! Já fez tua gracinha! Fala pros guardas me liberarem! Eu podia até pagar a sua fiança, mas eu vou precisar do dinheiro! Eu preciso contratar outra pessoa pra cuidar do meu barco! Que pena, né? Tá certo! Vou no barco com você! Mas você não tá doente? Faça o sacrifício! Você não tá tão fraquinho que não consegue nem levantar o seu braço?